Então tá Como me perturbei Quando você chegou Me perdi, me achei Quase que tropecei Mas contei até três E cantei pra você Wonderful Marvelous That you should care For me Soltei um botão Wonderful Achei seu batom Marvelous Encostei minha mão Em você Fiz você suspirar Me tirar pra dançar Engoliu seu beijo Só pra me castigar Então tá Então tá Me perdi Me perdi Me achei Quase que tropecei Mas contei até três E cantei pra você E cantei pra você Soltei um botão Wonderful Wonderful Manjei seu batom Marvelous Encostei minha mão You should care Você For me For me Fiz você suspirar Wonderful More By the luck Engoliu meu beijo Embaralou meu beijo To me Butter Nenhutes Obrigado.